No vídeo de hoje vamos conversar sobre um indicador de análise fundamentalista conhecido como Fear and Greed Index. Vamos ver então como ele funciona, para que ele serve e os pontos positivos que ele agrega para a análise de um projeto de criptomoeda. Mas antes então da gente partir para o nosso conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o teu like e também acionar o sininho das notificações. E agora sim, pode rodar a vinheta. Esse indicador Fear and Greed, na tradução para o bom e velho português, quer dizer medo e ganância. Então esse indicador, ele auxilia os investidores a analisar os ativos, ou seja, analisar o comportamento do mercado em relação ao grau de sentimento. Mas como assim um grau de sentimento? Talvez você esteja aí se questionando. Quer ver? Vamos supor que o mercado esteja muito otimista. Esse indicador, ele vai mostrar que o mercado está com um cenário positivo, um cenário otimista. Assim ocorre no contrário, no cenário pessimista. Mas o que você precisa entender basicamente, é que existem algumas classificações, que seriam o medo extremo, o medo, o neutro, a ganância e a extrema ganância. Então esses cinco pontos que compõem esse indicador, eles vão oscilar de forma muito rápida. Quando o mercado está em alta, por exemplo, e há grandes compras de Bitcoin ou outras moedas, esse indicador de medo e ganância, ele vai lá para cima, batendo o indicador de extrema ganância. E isso ocorre de maneira muito rápida. Esse indicador, para você ter uma ideia, ele possui um score que vai variar aí de 0 a 100. E ele é um ponto muito importante de ser analisado, fazendo total diferença na hora de saber se há um momento de entrar ou não em um determinado ativo. Esse indicador, ele mostra também o chamado FOMO, que nós tanto comentamos aqui nos nossos vídeos da NBTC. FOMO, se você não sabe, é a sigla de Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. É muito comum, quando nós temos um indicador apontando, marcando para a extrema ganância, ou até naquele momento em que ele tende a ir para a ganância, as pessoas começam a ficar ali com aquela angústia, com aquele medo de ficar de fora, e começam a comprar cada vez mais moedas, mais ativos, fazendo com que o indicador simplesmente vai lá e dispare. E o inverso também vai acontecer. Existe um outro indicador, o contrário, que seria o FOMO, do FOMO, que é o FUD. Que é um medo, uma incerteza, indefinições. Mas o que isso quer dizer? É que quando o mercado, ele vai da extrema ganância, para a ganância, para o neutro, né? O medo, né? Ele vai descendo, como se fosse essa escadinha, quer dizer que as pessoas começam a perder aquela vontade, aquela atração por aquele determinado ativo. Por conta aí, muitas vezes, dessa angústia, dessa incerteza do mercado, do momento atual, né? Da indecisão do que está acontecendo. Vai variar muitos sentimentos. Tá, Sofia, mas afinal, como que o cálculo desse indicador de medo e ganância funciona? Como eu falei lá no começo do vídeo, ele vai variar esse score de 0 a 100. E ele vai passando por essas 5 etapas. Mas, para o cálculo desse indicador, são levados em consideração alguns pontos principais. O primeiro deles é o ponto mais importante, e que tanto falamos no mercado cripto, que é a questão da volatilidade. A volatilidade do ativo, ela é um ponto essencial nesse cálculo, na qual, então, ela vai medir a volatilidade implícita no mercado para conseguir entender como que o mercado está realmente andando, né? Como que ele está reagindo em relação ao futuro. O momento e o volume é um outro detalhe realmente relevante, como que o mercado está naquele momento exato. Um outro detalhe que deve ser visto é a dominância. Ou seja, a dominância do Bitcoin no mercado. Por exemplo, isso é um ponto que vai ter relevância na hora de medir e analisar o resultado do índice de ganância e medo do mercado. Além também da questão da moda. Sim, a moda. Tudo que está em alta na mídia também vai realmente influenciar esse indicador. Não tem como fugir disso. Se o Bitcoin está em alta, na boca do povo lá, o índice sobe. E isso ajuda a entender qual é o momento do mercado. Portanto, esse indicador de ganância e medo, ele é composto por várias coisas que mexem com o sentimento do mercado e também dos investidores. Sendo um dos indicadores de análise fundamentalista mais fáceis de se entender. Então, eu quero saber se você gostou desse tipo de conteúdo. Quer saber mais sobre indicadores mais focados em análise fundamentalista? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E aproveita também para já deixar o teu like. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre esse indicador. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que nós vamos fazer questão de te ajudar. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais. Para você que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, é confuso às vezes para você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá. Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acesse aqui, olha o meu mouse aqui. Acesse aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vem aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Obrigado.